Eu sou catedrático de marketing há 29 anos, simplesmente o meu marketing não tem nada a ver com o marketing normal, que é praticado por empresas e que entra na vida das pessoas, que faz intrusão, promete contas que não dá, etc., não tem nada a ver com isso. E o meu trabalho já há muitos anos é sobre ter esses futuros, além do meu trabalho todo em neurociência, em biometria, etc., mas realmente então o mundo agora que está a mudar, tanto permanentemente, de forma exponencial, tudo à nossa volta, comportamento consumidor, valores da sociedade, estruturas de mercado, tecnologia, e como é que é possível continuar a falar em coisas do passado que não tem nada a ver com o que estamos a viver e o que vamos viver no futuro. Portanto, embora eu tivesse lugares de catedrático de marketing durante 29 anos, o meu marketing não é o marketing normal e eu dou muitas contas sobre inteligência artificial, que vou dar daqui a um bocado dentro de menos de uma hora, como faço em robótica, como falo em big data, como falo em neurociência, em biometria, etc., etc. Bom, claramente que nos últimos 20 anos houve realmente uma progressão enorme em relação ao World Wide Web, etc. Vocês estiveram cá no vosso Web Summit, agora possivelmente o criador do World Wide Web, o Sir Tim Benesley, que hoje em dia está preocupado também com a evolução que teve ao fim de 20 anos, aquilo que ele criou, neste momento ele está preocupado, ele quer criar uma magna carta do internet e está preocupado especialmente em criar um novo produto para proteção de dados privados, etc. O problema do hacking, o problema do personal disclosure de dados pessoais está preocupado. Isto realmente é preocupado, agora que é um facto de que realmente mudou a face da maneira como nós vivemos na sociedade, o que é o internet, o que é a rapidez, o que é realmente o speed economy, saber alguma coisa a face imediatamente, etc. Isso facilitou a vida. Claro que traz aspectos, também pode haver aspectos negativos, em que as pessoas podem ter, será que realmente a mente humana inteligente e humana vai haver um dumb-down? Porque a facilidade que tem tecnológica, eu espero bem que não, mas que é um facto é que sim. Hoje em dia, por exemplo, há universidades em Grã-Bretanha que já estão a considerar e já estão a usar computadores, os alunos podem fazer um exame e podem usar o computador, porque realmente pega num computador e pega no Google ou qualquer outro search engine e tem imediatamente respostas ou uma pletfora de respostas sobre um problema, muito mais do que o professor pode ensinar numa sala. Portanto, mudou realmente a procura, os produtos. Agora, no campo do marketing, em introdução, muitas das empresas continuam com uma postura precisamente tradicional de visão do que é o marketing. Elas querem, mas é vender a curto prazo, maximizar lucros. E, portanto, estão a usar tecnologias, mas com a mesma filosofia, que é precisamente para, e não, entrar na sua vida com promessas que vêm, toda a gente foge da parte toda do anonimato corporativo em que você não pode contratar as empresas, não há telefones, não há nada, os call centers, tudo para que faça desistir. Portanto, depende dos aspectos. O problema é que é, é que é, de um lado tem tecnologias e hoje em dia há enormes tecnologias que estão a avançar permanentemente. Tudo com base em deep learning, machine learning, inteligência artificial, chatbots, robótica, mini-robôs, impressionantes. Agora, a evolução tecnológica está de um lado, do outro lado estão as pessoas, os seres humanos que utilizam essa tecnologia. A mesma tecnologia pode ser usada para bem ou para mal. Se quer continuar a fazer um marketing de engano, decepção e maximizar lucros a curto prazo porque quer, mas é pagar e ter uma boa cotação no stock market e pagar dividendos aos seus acionistas e não está preocupado. Ora, isso, as pessoas cada vez mais rejeitam o marketing tradicional e até o marketing tradicional com efeitos tecnológicos. Por outro lado, se quiser realmente usar a tecnologia para ajudar os seres humanos, a humanidade, etc., para ter relevância, para deixar que as pessoas o encontrem em si, o search, é completamente diferente. Isso é muito importante e cada vez mais as pessoas são sávias de tecnologia, são sávias de... Especialmente no mundo western, temos já quase 75, 80 anos de realismo comercial, as pessoas sabem o que está por trás de uma marca, sabem os plóis, estão habituados, faltam as costas e, portanto, temos que ter muito, muito cuidado. Agora que a tecnologia realmente está a avançar exponencialmente e que dentro de sete anos, certamente durante 12 anos, no final da década dos 20, não, de 2020 até 2030, o problema da singularidade tecnológica, será que realmente a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana? Será que realmente isso é uma ameaça, como há muita gente que está preocupada, o Elon Musk, o próprio professor Steve Hawking, que morreu há pouco tempo, e isso sobretudo preocupaçou. O Tim, o Tim Berners-Lee também, ou é realmente o outro lado da equação, pessoas como o Ray Kutschwell, da Google, pessoas como o Mark Zuckerberg, que dizem que não, temos que ir para a frente. Agora que há estudos já, por exemplo, um estudo clássico sobre automatização e robótica, de dois académicos de Oxford, Frey and Osbert, que dizem que, olha, dentro de sete anos, no final de 2025, mais ou menos, 47% de todos os jobs vão ser automatizados, vão ser substituídos por máquinas. Hoje em dia, 2018, o João vai, incrível, vai aos Estados Unidos e já hoje em dia, universidades a dizer, nós aconselhamos a não fazer curso de direito. Porque, se eu puser, hoje em dia, em termos de mobilização humana, e eu sou porque, neste divide, eu estou pela human amplification, human augmentation. Eu quero que a tecnologia sirva a seres humanos e que ajude e complemente, não quero que take over. Agora, o que é um facto é que, se vai a um advogado, o advogado, por muito que tenha nota, porque tenha tido o seu curso de direito, não tem conhecimentos suficientes para saber imediatamente as novas legislações, as implicações da legislação da União Europeia, as cláusulas todas, etc. Se puser isto tudo numa base de big data, através de machine learning e fazer uma rede de topologia neuronal, quando faz, inferência, if, then, rules, if, 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 este é o caso, um computador pode superar muito melhor qualquer advogado disso. E a mesma coisa com a medicina, a mesma coisa com a posição administrativa, etc. Agora, portanto, vai mudar muito a face da sociedade. E demonstra que, se puser isto tudo acumulado, que as pessoas vão viver mais longe. As pessoas estão a passar mais tempo na educação. Hoje em dia, ter um certo grau académico, licenciatura, so what? Even mestrado, so what? As pessoas, depois de chegar aos 50 anos, estão a ser substituídas por robôs. Cada vez mais um jovem, hoje em dia, em vez de ter um job for life e entrar numa estrutura hierárquica, numa empresa vertical, o que eles fazem, cada vez mais, é ter uma career, fracture career path. Portanto, tem uma carreira fraturada. E quando chega aos 35 anos, 14 anos, já tiveram 19 empregos. E, cada vez mais, hoje em dia, o João vai à internet e pode download, praticamente, for free, tudo. Marketing research, monetizing assets, finanças, tudo, tudo. E, hoje em dia, por isso, cada vez mais, há fabrication labs, personal fabrication, 3D printing, em que os jovens estão a criar os seus produtos. Não querem trabalhar para uma empresa tradicional. Hoje em dia, nos Estados Unidos, há 20 milhões de empresas, uma pessoa só, economy of one. Ora, isto está completamente a transfigurar a sociedade, a maneira como nós vivemos. Comparativamente à aula que eu dei hoje de manhã, que era diferente, que era sobre tecnologias e o impacto no mar. Agora vou falar sobre inteligência artificial, fundamentalmente. E há, realmente, estudos interessantes. Em termos de empresas, eu vou mostrar até que tipo de empresa que está a utilizar, mas em termos de empresas, alguma das, estou a falar de 2018, resultados de algumas, a porcentagem de imprensas que dizem, ah, não, inteligência artificial, eles não sabem bem o que é inteligência artificial, mas inteligência artificial vai beneficiar o meu negócio, vai beneficiar a minha empresa. E os estudos é tudo acima de 90%. Quero, 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 não sei o que é mais. Mas depois, quando vai analisar, fez alguma coisa, tem conhecimento, implementou algo, ah, não quer se seja um classifier systems ou resposta, voice response ou automatização, menos de 20% fez alguma coisa. Portanto, há um desnível enorme entre willingness, conhecimento e querer fazer, e, desculpe, e o conhecimento e ferramente fazer. E isso, portanto, neste caso, a inteligência artificial é que é a motora de muitas coisas, é a motora do Internet of Things, do Internet of Everything, neste momento, esperamos que dentro de dois anos, vamos ter mais de 200 bilhões de objetos conectados uns com os outros. E o que está por trás, é big data e cada vez mais o problema do small data as well, são dados, bootstrapping, que depois vão dar dados que vão ajudar o machine learning, que vai fundamentalmente usar mais dados, mais dados para treinar algoritmos, e depois tem o deep learning, que são redes neuronais, que vão fazer inputs, inputs e uma série de camadas escondidas, hidden layers no meio. Portanto, a parte técnica está avançada bastante, há pessoas que realmente vêm, e o que é interessante é que o público em geral quer, por exemplo, esta coisa aqui, eu sei que vocês em Portugal não têm muito, que eu hoje de manhã já percebi, eu falei em chat, eu vou falar mais em chat box, bots, e tenho estudos também que vou apresentar os resultados, em que as pessoas querem ter um chat box, querem conversar, inclusive a Gartner, que é a maior empresa de previsão tecnológica americana, a Gartner, fez um estudo interessantíssimo, que eu vou apresentar hoje, não, apresentei hoje de manhã, por acaso, que dizia, olha, dentro de dois anos, o seu cônjugo, o seu spouse, o seu parceira que vive com ela, as pessoas vão falar mais com o chat bot do que com o parceira de coisas. Portanto, eu tenho, eu tenho a minha casa, o Google, tenho o Alexa, falo e quero mais, e isso vai criar uma dimensão completamente nova, a palavra de intermediação, por exemplo, em termos de marketing, em termos de branding, mas porquê publicidade, mas porquê branding, se eu posso falar com o meu chat box e dizer, Alexa, eu quero comprar um carro novo, eu quero um carro deste tipo, um pouco mais alto que o normal, não quero um SUV, etc., quais são os melhores carros neste momento do mercado português, quais são os melhores concessionários, e eu falo com o meu bot, não preciso de branding, não preciso de publicidade, e eu falo, estou só a dar aqui um exemplo, portanto, isto vai criar uma revolução enorme do que é a gestão, do que é o marketing, isto são tudo coisas, realmente, agora, há aspectos mais pequenos detalhes da vida, há pessoas que gostam, por exemplo, o Internet of Things, você vai agora para casa, vai apanhar um trânsito enorme e vai dizer, ok, eu quero as luzes, ou by the way, tenho hoje os amigos que vêm nos ajudar comigo, quero o fogão, quero uma temperatura deste tipo, isto tudo já está lá, é possível, não tem problema nenhum, portanto, será que isto ajuda seres humanos? Possivelmente sim, será que algumas coisas criam desvantagens para o ser humano, como ser substituído? As universidades, há alguns cursos que podem ser perfeitamente, eu vi no Japão, algumas aulas seriam dadas por robôs, não é a mesma coisa que um ser humano, mas o que é o facto, em termos de conhecimento, em termos de if they're rules, se é isto, quer saber, se, 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 olhe, pumba, muito mais completo que um ser humano, mas, portanto, eu acho que é possível juntar o ser humano e a tecnologia, e, portanto, eu é que sou a favor da human amplification, human augmentation, eu quero que os humanos sejam aumentados na sua capacidade cerebral, porque nós temos idiosincrasias, nós sabemos em português, temos subletalismos, temos contas muito subtas, my Portuguese, I'm so sorry about that, temos muitas dessas contas que realmente a máquina não pode replicar, emular, mas com a máquina e com o poder de memorização, de captação de dados, meu Deus, mas que aliança, aliança incrível. Vejo com uma certa, como é que diria, preocupação, porque repara uma coisa, ainda hoje de manhã falo nisso, não é possível, e uma pessoa que tem uma visão futura, eu que tenho conhecimentos tecnológicos, por exemplo, dar uma aula sobre media planning, já não estou a falar do mass media e cada vez mais da personalização e o que é o mass personalization e o que é os predictive analíticos e ver. Mas mesmo ao nível do mídia, nós hoje devíamos estar a falar em liquid media. Eu estou-me a lembrar que tem uma conferência e que o senhor que falou antes de mim falou em global convergence tecnológica. Eu falei em fragvergence, na fragmentação dessa convergência tecnológica. Hoje em dia, o João pode ter uma preferência de ter uma plataforma individual de que quer receber comunicação e quer comunicar com uma marca, com uma empresa, com uma mídia, com uma televisão, através do seu smartphone. Eu posso preferir um iPod, há pessoas que podem preferir o Instagram com fluência visual, não interessa agora. Até podemos usar o wearable tech. E uma senhora diz, ah, eu adoro os meus brincos, eu recebo comunicação e... Não tem problema nenhum. Portanto, as plataformas e as mensagens, e cada vez mais as mensagens, são como um gomo de laranja. O João tira o gomo que quer. E mais, e põe em parte do seu recheio. Courate, não se mexe em português, a mensagem, a sua experiência, o seu contexto. E resultado, isto vai dar aço ao que se chama liquid media, cada vez mais transmedia planning. Cada vez mais, são meios líquidos, pessoais. Isto vai criar problemas. Claro que vai haver sempre a televisão e as notícias gerais, etc. Mas hoje em dia, como sabe, até a tecnologia quer ver... Ah, não, mas onde tem a notícia? Bom, vou mandar para trás. A notícia e a informação é dada como quer. Que não, on the plate. Media neutral. A media neutral, até há muito tempo, precisamente por causa disso. Hoje em dia, índices de desefectiveness, de não eficácia, dos meios tradicionais, são altíssimos. É muito mais de 30%. Sejam eles television networks, sejam eles print media, above the line print media, etc., ou o broadcast media, são totalmente inefetivos. Hoje em dia, pois é uma coisa que eu falei hoje de manhã. O problema é que... Cá está o uso. Eu vou-lhe dar um exemplo dos Estados Unidos. Eu posso usar tecnologia chamada DBS, Broadcast Satellite, Direct Satellite Broadcasting. E eu posso... O João está em sua casa e os os seus vizinhos, os seus prédios estão a ver a televisão, a programação normal da TVI ou da SIC. Ok? Mas no seu caso, porque você pediu publicidade voluntária ou porque pediu... Se pedir, muitas vezes, eles com estes dados todos, camadas e camadas de dados sobre o João Pico, eu posso entrar, através desta tecnologia de grazing ou de split screen, eu posso entrar em sua casa, no seu living room, sem sua licença, e comece a mandar uma mensagem, um quarto no ecrã, dizer, João, boa noite. Olha, eu sei que não se gosta de não se quer mais, pois, deixe-me dizer, hoje em dia, em Portugal, acabou de ser lançado um produto da... A tecnologia está lá. Isto tem havido uma revolta enorme dos Estados Unidos. Mas o que é isto? Mais uma intrusão do Martin, mais de uma intrusão do management, não quero. Agora, se o João disser, olha, se o senhor estou a ver a telenovela ou estou a ver um programa não se quer de notícias, mas por acaso eu vou andar a procurar uma motorizada. Eu gostava muito de comprar uma lambretta. Adoro uma Vespa antiga ou uma lambretta mesmo. E tal. Importa-se de mostrar publicidade de lambretas e de Vespas nos últimos três meses? É completamente diferente. Você pede! Search! E então a tecnologia dá-lhe. Num quarto, a que horas é que eu quero? Olha, entre as nove da noite e as dez, eu quero ver essas campanhas sobre Vespas e lambretas, etc. E pontos de preço, etc. É completamente diferente. Portanto, temos a tecnologia a ser mal utilizada ou a tecnologia a ser bem utilizada. Aliás, a palavra tecnologia, em termos gregos, que é uma palavra grega, em termos etimológicos, de raiz da palavra, são técnicas que ajudam o ser humano. E é isso que é importante. Tecnologia que usa e que ajuda o ser humano. É muito difícil e é um problema de rendimento de ética pessoal e um problema de conscientização da sociedade, etc. Não há dúvida nenhuma que há um certo egoísmo pessoal em ter esse infolaste, essa informação toda e ter uma conveniência, uma economia de conveniência, uma economia de rapidez, de instant gratification, gratificação instantânea. O que vamos começar a dizer. Por outro lado, e está a subir, há, cada vez mais, um fenómeno de constatização, de dizer, realmente, de direitos, do que é, por exemplo, o problema do data mining com o AI, data, my data, que as empresas utilizam para benefício delas. E cada vez mais, as pessoas dizem, mas também, está a usar dados. Então tem duas opções. Ou realmente prova-me que estava a dar serviços bons e corretos e relevantes e com um preço bom, justo, ou então tem que me pagar. Não pode usar dados meus. E já está a acontecer. As pessoas a revoltarem-se. Portanto, a conscientização e cada vez mais pessoas, até de jovens, que eu ainda hoje falei da geração Z, Z, que dizem, mas eu vou parar o Facebook agora durante três semanas, eu quero ter um pouco de detox, de sintetização tecnológica, etc. Eu não quero... Esta geração, portanto, que recebe permanentemente mensagens de empresas e de marcas e dizem, mas espera aí, mas está a falar comigo? Mas eu tenho a autorização para chegar cá. Este skip forward generation. Já haveram certa consideração disso, não é? Mas a ética pessoal ia. E também, é interessante que ao nível académico e ao nível de investigação científica, hoje começaram a haver muitos dos investigadores de ética tecnológica. Filósofos de tecnologia, filósofos de ética tecnológica. O impacto na sociedade. O que isto está a falar? Essas, e não, a balança que está para um lado ou que está para o outro. É interessante essa área. O problema não é do canal, nem o problema não é da tecnologia. Vocês foram aos Estados Unidos e agora tiveram... Acabaram de ter agora, há um dia, as mid-term elections. Já nas últimas eleições presidenciais, já estamos a falar, nos últimos 12 anos, as eleições americanas e os candidatos americanos usaram enorme tecnologia. Grupos, niche networks, vertical networks, incrível, para captar a juventude, etc, etc, e que realmente... Na Europa estamos um pouco ainda mais conservadores em relação a isso. Agora, o problema não é a tecnologia, o problema é... As pessoas estão um pouco cansadas das promessas políticas, das promessas das pessoas realmente que guiam os partidos, os governos, etc, e, portanto, daí temos taxas muito baixas de adesão ao voto, ou de votar, etc. Cada vez mais há um certo sentimento de... Não, não, o que nós temos de dizer é independentes, candidatos independentes, candidatos que nos verdadeiramente nos representam, etc. Portanto, eu não vejo isso tanto como aspecto de usar ou não a tecnologia, mas mais o que é que a relevância do que os políticos promessem, o que fazem e, realmente, os dados reais que as pessoas podem ver e dizer como é que isto melhorou, como é que realmente... It's my personal life, os meus amigos, a minha família, como é que nós recebemos estas ofertas políticos ou dos governos e acho que essa relevância é muito mais importante de qualquer canal tecnológico ou não, ou menos tecnológico que é usado. Como viu, houve grandes problemas com a história do Facebook, os dados que foram usados sempre na emissão das pessoas, etc, as grandes multas. Aliás, a União Europeia está realmente um pouco à frente em termos de legislação, estão muito preocupados com isso. Há também os hackers, cada vez mais, o hacking é uma coisa que está realmente a aparecer muito em todas as indústrias. Será que a criptografia, será que hoje em dia as criptocurrencies e a técnica que está por trás vai ajudar? É possível, é possível. Agora, estou a falar em blockchain, não, agora estou a falar em blockchain. Agora, eu acho que até agora houve um controle muito laxo do que se chama de economia e realmente do social media, etc, etc. Eu acho que está a ser muito mais apertado, acho que as empresas estão preocupadas e há realmente um controle em termos de uso de informação indevida. As pessoas próprias estão a dizer assim, mas espera aí, mas eu quero pôr esta informação toda cá fora. Eu estou a dar imensa informação sobre a minha vida, sobre as minhas atividades, sobre o que faço, sobre as minhas situações de compra, etc. E esta personal disclosure é e pode ser muito grave e essa consciência pessoal que depois transforma em grupos e depois transforma-se na sociedade é visível cada vez mais. E eu julgo que, com a ajuda da legislação, estes grandes manipuladores, do ponto de vista, são facilitadores, mas também são manipuladores de opinião e de dados, têm que ser mais controlados e vai haver mais controle no futuro. Essa coisa do time frame é importante. Eu acho que começa pelo indivíduo, que vai começar a ser mais atentivo em termos de não disclosure ou match data, e depois vai haver realmente plataformas e software que ajudam a screen, a dizer assim, olha aqui, estes dados estão a mais e são perigosos e podem ser abusivamente tratados. E, portanto, estas plataformas de software podem fazer o screening. Portanto, para já há uma relação pessoal que a pessoa está mais aware de que há perigos. E isso já se nota. E temos o personal disclosure a dizer tudo. O compra, para onde é que vai, o que é que faz, etc. E há muitos exemplos. Há um exemplo muito interessante agora, aliás, descobertos pelos meus alunos, porque eu aprendo exemplos dos meus alunos, de um experimento que foi feito na Bélgica, de uma cidade pequenina, junto à fronteira com França, e que estava no Square, uma tenda branca, e estava assim, olha, quero ver o seu futuro, não sei o que é mais, venha cá e tal. E as pessoas entravam, estava um senhor, não era indiano, mas estava com uma grande túnica, a falar com eles, então disse, então diga lá, então você é muito bem. Então, muito parabéns, sei que foi promovido, vai comprar um carro novo, infelizmente separou-se a sua mulher, mas agora não sei o que é mais e tal. E a pessoa fica completamente doida. Mas como é que sabe isto tudo e não sei o que é mais? Então, mas isto realmente deve ser uma coisa divina que sabe da minha vida toda. Não. E no final de 20 minutos de meia hora de entrevista e de conversas com o guru, uma plataforma divisória levanta-se, e estão quase pessoas no computador, sabem o nome, sabem tudo, e está tudo. Informação posta por si fora. Portanto, não, acho que as pessoas, o elemento humano está mais consciente, a sociedade está mais consciente, portanto, a legislação está certamente a fazer alguma coisa, mas lentamente, mas faz. E eu julgo também que estas leias, estes intermediários do software que vão ajudar e vão dizer, espera aí, olha que está um pouco, isto é pódio de público. Eu, por exemplo, agora estou ligado, estou ligado, não, tenho um serviço da Xperia, que é o Protect ID, e portanto eles dizem-me quase, quase todas as semanas e no final de três em três dias, olha que houve alguém que foi ver o seu credit scoring, olha, houve alguém que foi ver, e estes leias deste software já começam a insistir cada vez mais. Há um conjunto de quatro grandes pilares que estão por trás, o modelo de neuroevolution, de Bayes, Teorema, etc., em que dizem muito bem, eles melhoram-se a si próprios. À medida que vão ter mais dados, melhoram-se. E realmente pode haver o perigo. Lembra-se do que foi este exemplo do Facebook? Lembra-se dos dois robôs que começaram a falar em Amaric uns com o outro? Quer dizer, isto foi só um exemplo pequenino de como é que a inteligência artificial e dois robôs começam a falar, por acaso, uma língua da Etiópia, Amaric, entre eles, e deixando completamente você e eu sem perceber nada o que eu estou a dizer. Ora, são realmente perigos que nós podemos ter em termos de singularidade tecnológica. Não há dúvida nenhuma. Eu tenho feito muitas palestras sobre o futuro das neurotecnologias e falo de robótica, etc., falo do que seja o Brain Implants, falo do que faz o Brain-to-Brain, o Brain Uploading no internet, o Kerswell que diz que dentro de 12 anos, por aí, 15 milhões de pessoas vão ter os pensamentos do seu cérebro uploaded no internet, o que usam os cyborgs, o que é realmente... O João, neste momento, é totalmente biológico mas vai a um porte de órgãos e dentro de 10 anos é 85% biológico mas tem 15% de tecnologia no seu. Hoje em dia, como sabe, há nanobots que atravessam, temos médicos, as artérias do seu corpo para reparar partes do seu corpo. Os avanços são incríveis. Os avanços são incríveis. Agora, realmente, volto a dizer, quando comecei, as tecnologias estão lá para melhorar a vida de seres humanos, para ajudar a humanidade. Se estão lá para substituir ou para ser realmente um perigo para a humanidade, que é a preocupação do Elon Musk, por exemplo, isso não é bom. Agora, eu acho que há benefícios muito grandes da inteligência artificial, da robótica, etc., que podem ser vistos como muito benéficos para a humanidade. Mas nesta linha que eu falei, eu sou um defensor de human amplification, sou um defensor de human augmentation. Eu aumento a minha capacidade de discernimento, a minha lógica, o meu conhecimento através da ajuda tecnológica. Eu não substituo, melhoro. Essa é a minha visão. Realmente, os cyborgs, etc., será que chegamos a um ponto em que realmente a capacidade humana é suplantada pela tecnologia, pelo impacto que tem hoje em dia a inteligência artificial, a robótica, etc., podemos chegar lá e eu acho que não vem a aparecer tanto. Talvez estamos a falar mais para os anos 2050, etc. É um perigo, realmente, mas não há dúvida que sim. É uma possibilidade. Porque se realmente estivermos, não dependentes, mas se deixarmos que a tecnologia em muitas áreas suplente a capacidade humana de inteligência, de cérebro, de brain, etc., isso pode acontecer. Se controlarmos, se controlarmos de forma comedida, isso não vai acontecer. Tchau. 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 Tchau.